Um homem é preso suspeito de traficar drogas durante uma reintegração de posse. Os entorpecentes foram vistos da janela do barraco em meio à demolição das casas. A droga já estava quase pronta para venda. Dois quilos de maconha, cocaína e crack. A polícia também apreendeu um celular, uma balança, caderno com contabilidade do tráfico e quase 500 reais em dinheiro. Tudo foi encontrado numa abordagem da guarda municipal, que acompanhava uma reintegração de posse no bairro Satélite Iris, em Campinas. A equipe da prefeitura fazia a demolição de um local que estava irregular. Notamos que ao lado havia uma residência que estava com a janela aberta. E a princípio notei que havia uma quantidade em dinheiro e alguns eppendorfes de cocaína no interior da residência. Foi um momento que eu confirmei com ele, perguntando se a residência realmente era dele. Ele confirmou. Então eu pedi que eu mesmo abrisse a residência para que pudéssemos averiguar. Além das drogas, a equipe encontrou uma dinamite, explosivo que normalmente é usado em ataques a caixas eletrônicos. O suspeito diz que comprou na internet, mas não explicou o porquê. Guilherme Mota, de 22 anos, confessa que tanto as drogas quanto o explosivo pertenciam a ele. Tudo que está na casa é minha. O GAT foi acionado para tirar a dinamite do imóvel. O caso vai ser registrado na segunda seccional de Campinas e Guilherme vai ficar preso por tráfico de drogas.